Uma é triste a vida A desfeia e o fumaceiro Sem Jesus na vida sempre se acaba No despenhadeiro Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar De manhã bem cedo ele se levanta E vai pro bar Pede uma cerveja e se alguém lhe olha Ele quer brigar Derruba a cadeira, diz que é machão Solta palavrões Quando não apanha mais vem a polícia e leva pra prisão Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Como é triste a vida do homem sem Deus Mas meu amigo, na oficina de Jesus Cristo Tem conserto pra você A Bíblia sagrada é a chave certa pra consertar Carro velho, Jesus quer te salvar O homem caído que vive no mundo sempre a pecar Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Carro velho, Jesus quer te salvar Carro velho, Jesus quer te salvar Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Carro velho, Jesus quer te salvar Carro velho, Jesus quer te salvar Vem pra sua igreja que tem ferramenta Pra te consertar Perto, 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 perto Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo Tu és tudo tentador Perto, 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 perto Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo Tu és tudo tentador Ele estava em Jericó Quando o muro caía Ele estava com Davi Quando o gigante surgia Ele estava na fornalha Quando esta se aquecia Estava com Moisés Quando o mar se abria Perto, 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 perto Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo Tu és tudo tentador Perto, 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 perto Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Ele estava com Sansão, quando os filhos teus sorriam Estava com Gideão, que a batalha vencia Ele estava com o irmão Pedro, quando Herói sorprendia Estava com Paulo e Silas, quando o cárcere se abria Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Perto, 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 perto Perto, 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 forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Ele estava em Jericó, quando o muro caía Ele estava com Davi, quando o gigante surgia Ele estava na fornalha, quando esta se aquecia Estava com Moisés, quando o mar se abria Vejo Jesus descendo e vem cercado de bilhões de anos Os túmulos estão se abrindo e os remidos tantos já vão voando Vejo uma coisa inédita na terra acontecendo Vejo os crentes vivos sendo transformados e arrebatados Vejo os crentes vivos sendo transformados e arrebatados Desce, 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 desce o manto Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo um encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo um encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Vejo o Espírito Santo que vem cercado de uma forte luz Pegar na mão da igreja e entregar nas mãos de Jesus Nunca posso esquecer o que ouvi ele falar Vós declaro casados para todos sempre em nome de Jeová Vós declaro casados para todos sempre em nome de Jeová Desce, desce, desce o manto Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo um encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo um encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Olho na terra e vejo um quadro negro acontecendo É a fúria do anticristo e muita gente está morrendo Vejo também um povo Triste se lamentando São os crentes desviados que não subiram Estão chorando Desce, 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 desce o noivo Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo um encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo um encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Desce, desce, desce o noivo Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo um encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo um encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Desce, desce, desce o noivo Sobe, sobe, sobe a noiva Vejo um encontro lindo A noiva louvando e o noivo sorrindo Vejo um encontro lindo Jesus descendo e a igreja subindo Nas águas purificadoras Existem quatro dimensões Uma que só vem aos pés E só molha os dedões A segunda é mais forte Transparente como espelho Vem chegando lentamente Até molhar os joelhos De joelhos o crente ora E alcança a resposta Se humilhando, se abaixando As águas lhe chegam às costas E na quarta dimensão O crente começa a chorar Fala línguas, profetiza E começa a nadar Vai nadando, vai nadando Neste rio do teu Senhor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor A nascente desse rio Nasce no trono de Deus E se derramou na cruz Quando meu Jesus morreu Meu irmão, se estás orando Não te cansas de buscar Te humilhando, te abaixando Te humilhando, te abaixando Você também vai nadar Pois o dono deste rio Não faz discriminação É pra rico, é pra pobre Que abrir o coração E na quarta dimensão O crente começa a chorar Fala línguas, profetiza E começa a nadar Vai nadando, vai nadando Neste rio do teu Senhor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor E na quarta dimensão O crente começa a chorar O crente começa a chorar Fala línguas, profetiza E começa a nadar Vai nadando, vai nadando Neste rio do teu Senhor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor Antes alguém nunca virá Este é o rio do amor Olha aí quem vai subir E quem vem vencer também Pra fazermos um banquete Na Nova Jerusalém Olha aí quem vai subir E quem vem vencer também Pra fazermos um banquete Na Nova Jerusalém Pois os remidos mortos Se levantarão E os vivos no momento Também se transformarão A igreja sobe E do céu desce Jesus Para se encontrar nas nuvens Num grande clarão de luz Olha aí quem vai subir E quem vem vencer também Pra fazermos um banquete Na Nova Jerusalém Olha aí quem vai subir E quem vem vencer também Pra fazermos um banquete Na Nova Jerusalém Estou bem certo Estou bem certo que este dia está perto Qualquer hora eu me desperto Com o toque do clarinho E sei também que Jesus Muito deseja ter um encontro Com sua igreja E dizer pra ela assim Olha aí quem vai subir E quem vem vencer também Pra fazermos um banquete Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Pra fazermos um banquete Jesus contou a história De dois homens diferentes Viviam na Nova Jerusalém Viviam na mesma cidade Um sadinho e outro doente Um era rico e outro pobre E se ao pobre faltava pão Batia na porta do rico E este lhe dizia não E este lhe dizia não Lázaro 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 Te afasta aí do meu portão Um certo dia um homem rico Morreu e foi sepultado Morreu também o pobre Lázaro E pelos anjos foi levado E lá no seio de Abraão De glória foi coroado Enquanto o rito no inferno Clamava a dor de talo Pai Abraão Pai Abraão Que culpa desse Deixe meu penar Manda que Lázaro Manda que Lázaro Molde seu dedo E milha língua Venha refrescar Manda que Lázaro Molde seu dedo E milha língua Venha refrescar Pai Abraão Pai Abraão Pai Abraão Que respondeu O teu pedido É impossível Devido haver entre nós Um abismo intransponível De formas que os que estão aí Não podem passar pra cá Também os que estão aqui Não podem passar pra lá Oh Pai Abraão Manda na casa Venha a ressuscitar Venha a ressuscitar Se Jesus voltasse a gôndria Se Jesus voltasse a gôndria Quantos crentes ficaria? Quantos crentes subiriam Se Jesus voltasse a gôndria Quantos crentes ficariam? Se Jesus voltasse a gôndria Quando os crentes ficariam? É tempo de vigiar É tempo de acordar Tudo está se cumprindo Só falta Jesus voltar Ele é galado a dor E tem presente E tem presentes pra dar Qual é bem tua coroa Não deixar ninguém tomar Se Jesus voltasse a gôndria Se Jesus voltasse a gôndria Se Jesus voltasse a gôndria Quantos crentes ficaria? Tem crente tão avançado Que me deixa preocupado Diz até que paga dízimo Diz depois a do passado E está sempre cansado Daí é o ponto de oração Mas fica até meia-noite Frente da televisão Se Jesus voltasse agora Quantos crentes sofreriam? Se Jesus voltasse agora Quantos crentes ficariam? E ao céu é coisa séria Não é bom facilitar Nosso Deus disse que volta E isto pode ser já Sou um crente pequenininho Mas não quero aqui ficar Por isso eu peço a Jesus Para ele me ajudar Se Jesus voltasse agora Quantos crentes sofreriam? 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 Se Jesus voltasse agora Quantos crentes sofreriam Descontente, cedeu-lhe força em sua casa, que sua filha estava doente. Jesus lhe atendeu gostoso, que caminhava como ouvido. Mas ao chegar a residência, a menina tinha morrido. Jesus disse que ela dormia, e a assistência toda ria. Jesus com a alma comovida, disse menina, te levanta. Eu sou Jesus, eu sou a vida. Vida, vida, vida ele tem. Vida, vida, pra você também. Vida, vida, vida para mim. Jesus tem vida, e nos dá vida sem fim. Uma viúva lamentando, filha saindo de Inaí. Dizendo, perdi meu filho, e agora o que será de mim? Mas encontrou-se com Jesus, e lhe disse não chores mais. Enxugue logo essas lágrimas, enxugue o cunho do rapaz. E assistência curiosa, a lei foi logo surpreendida. Quando Jesus tocou ao esquife, e disse, jovem, te levanta. Eu sou Jesus, eu sou a vida. Vida, vida, vida ele tem. Vida, 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 pra você também. Vida, vida, vida para mim. Jesus tem vida, e nos dá vida sem fim. Não tenha inveja da benção do seu irmão Jejue e ore com o seu rosto no chão Pesta sua benção porque Deus não negará A quem lhe pede com sincero coração Ouço um chiado de chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado de chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Jovem Jacó saiu como forasteiro Não tinha nada, nem mesmo um travesseiro Mas fez um voto com o Deus verdadeiro Quando voltou, era um grande fazendeiro Ouço um chiado de chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado de chuva aqui Chuva de bênçãos pra você e para mim Oh meu irmão, se estás desempregado Atribulado por estar endividado Pede a tua bênçãos pra você e para mim Ouço um chiado de chuva aqui Sovai de bênçãos pra você e para mim A palavra missionário apesar de ser bonita Muita gente se atrapalha com a provar ou descida Não basta só ter vontade, ter um filho ou afilhado É preciso ter chamada e ser vocacionado Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Tem que ficar na cidade em jejum e oração Aguardando o momento da sua convocação Buscando no Espírito Santo seu apoio e sua opção Pois você precisa dele lá no campo de missões Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Quando o moço sai tufado, confiando na humilética O anel e no diploma, ou então na hernia lêutica Muito cedo ele liga, dizendo que está ruim Pedindo seu presidente, arranja o teu lugar pra mim Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Quando é Jesus que manda, o servo não volta atrás Vence as tribulações, também vence a Satanás Funda a igreja e ganha almas, seja até de comunista E gente da mão de vaca, se transforma em dizimista Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo, missionário, cheio do consolador Missionário, missionário, missionário do Senhor Vai ao campo, missionário, cheio do consolador Vai, meu irmão, nessa tua força, em nome de Jesus Você é de avançar, você não é de recuar Vai e vence, ganha já No ano da morte do rei Osías Deus revelou-se pra Isaías Sentado num alto e sublime trono Em volta do trono, sua glória e chia Sua glória e chia Em volta do trono, sua glória e chia Havia muito fogo no altar Os anjos voavam pra lá e pra cá Cantando um povo de louvor Santo, santo, santo é o Senhor Sua glória e chia Sua glória e chia Sua glória e chia Sua glória e chia Em volta do trono, sua glória e chia 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 Em volta do trono, sua glória e chia 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 Em volta do trono, sua glória e chia Sua glória e chia E logo que o moço se consagrou A voz de Jeová ele pôde ouvir Quem irá falar por nós Ele respondeu Envia a menina Sua glória e chia Sua glória e chia Sua glória e chia Em volta do trono, sua glória e chia Sua glória e chia Em volta do trono, sua glória e tia Ó meu irmão, Jesus te ama muito Ele vai resolver o teu problema, confia nele Meu irmão, ô meu irmão Se algo tirou a tua paz O anjo de Deus está aqui Levando uma brasa em sua penagem Sua glória e tia Em volta do trono, sua glória e tia Sua glória e tia Em volta do trono, sua glória e tia Sua glória e tia Em volta do trono, sua glória e tia 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 Peça o sangue de Jesus Para vencer o tentador Para vencer o tentador Carregue sua cruz O sangue da glória e tia O sangue da glória e tia Para vencer a glória e tia Se o sangue tem poder Diverteu seu sangue puro, vivo ao sangue de Jesus Esse sangue é precioso, esse sangue tem poder Esse sangue dá vitória para quem quiser vencer Esse sangue é precioso, esse sangue tem poder Esse sangue dá vitória para quem quiser vencer Magobeiro acende velas, faz banho e defumação Mas o crente que é salvo não precisa, isso não Ele consagra e jejua, canta índios de louvor Dobra os joelhos no chão e clama o sangue do Senhor Esse sangue é precioso, esse sangue tem poder Esse sangue dá vitória para quem quiser vencer Esse sangue é precioso, esse sangue tem poder Esse sangue dá vitória para quem quiser vencer Esse sangue é precioso, esse sangue tem poder Esse sangue dá vitória para quem quiser vencer Amém Oh, que alegria quando aqui vim dar a minha missão De pregar o evangelho, de falar de Cristo e sua salvação Oh, que alegria quando aqui vim dar esta guerra santa Onde o crente ora, onde o crente chora, onde o crente canta Oh, que alegria no dia que eu ver a igreja subir E eu sem merecer mais com ela ir e Cristo na glória me receber Oh, que alegria quando eu ver Jesus coroando a mim E eu sem merecer aquela coroa, mas foi Ele mesmo que guardou pra mim Oh, que alegria quando eu ver a minha missão Oh, que alegria quando eu ver a minha missão Oh, que alegria quando eu ver Jesus se assentar primeiro Reunindo a todos para festejar todas do encontrei Oh, que alegria quando eu ver seu rosto cheio de esplendor Oh, que alegria quando eu ver a minha missão Oh, que alegria quando eu ver a minha missão Oh, que alegria quando eu ver Jesus coroando a mim E eu sem merecer aquela coroa, mas foi Ele mesmo que guardou pra mim Oh, que alegria quando eu ver a minha missão Oh, que alegria quando eu ver Jesus coroando a mim Oh, que alegria quando eu ver Jesus coroando a mim Oh, que alegria quando eu ver Jesus coroando a mim Oh, que alegria quando eu ver Jesus coroando a mim Oh, que alegria quando eu ver God Um pobre homem estendeu-lhe a mão Temos uma esmola Pelo amor de Deus Olha aqui pra nós Não temos ouro nem temos prata Porém, recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo, o Nazareno Não temos ouro, nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo, o Nazareno Eles pegaram em suas mãos E aquele homem se levantou Entrou no templo glorificando E a multidão se maravilhou Não temos ouro, nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo, o Nazareno Não temos ouro, nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo, o Nazareno O Nazareno ainda é o mesmo Onde hoje e sempre será E nessa hora ele está presente Com vontade de te curar O Nazareno está procurando Vasos de bênção, vasos de bênção Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo, o Nazareno Não temos ouro, nem temos prata Porém recebe o que nós temos Levanta agora e sai andando Em nome de Cristo, o Nazareno Andando de carro ou de avião Andando de carro ou de avião Seja missionário Seja missionário Seja missionário Pro teu irmão Pro teu irmão Seja missionário Cheio de poder Cheio de poder E de missão Vai meu irmão Vai meu irmão Vai levar Jesus Ao pobre pecador Que não conhece a salvação Andando de barco Entre as palafitas Seja missionário Na casa do índio Na casa do índio Feia ou bonita Seja missionário Seja missionário Dentro dos presídios Ou dos hospitais É a ordem de Cristo E nossa meta é vencer Satanás Seja missionário Para a tua família Seja missionário Pro teu vizinho Na comunidade Que você vive Seja missionário Seja missionário Pro teu amigo Seja missionário Pro teu irmão Seja missionário Cheio de poder E de missão Seja missionário Para a tua família Seja missionário Pro teu vizinho Na comunidade Que você vive E de missão A vinda de Jesus Passo a passo se aproxima Já vai fugir a luz O sol já se declina Pois cai com mais fervor Pois cai com mais amor Porque se aproxima A vinda do Senhor Esse dia eu almejo Esse dia eu desejo Esse dia eu anego Esse dia eu espero O sol já se aproxima O sol já se declina Já vai fugir a luz Desperta povo santo Que breve vem Jesus Eu ouço pela fé Acordes de clarins E sei que é Jesus Que vem buscar a mim Amai-vos uns aos outros Amai com santo amor Amai com santo amor Porque se aproxima A vinda do Senhor Esse dia eu almejo Esse dia eu desejo Esse dia eu anego Esse dia eu espero O sol já se declina Já vai fugir a luz Desperta povo santo Que breve vem Jesus E quando acontecer Esse glorioso dia A igreja subirá Adiante de alegria Pra ela não há tantos Nem há tristeza em dor Por ser um grande dia Da vinda do Senhor Esse dia eu almejo Esse dia eu desejo Esse dia eu anego Esse dia eu espero O sol já se declina Já vai fugir a luz Desperta povo santo Que breve vem Jesus Esse dia eu almejo Esse dia eu desejo Esse dia eu anego Esse dia eu espero O sol já se declina Já vai fugir a luz Desperta povo santo Que breve vem Jesus Esse dia eu anego Esse dia eu desejo Antes de subir Jesus prometeu O consolador O consolador Pra ficar com a gente Ser nosso regente E ajudador Ele que cuida Da noiva de Cristo E livra do mal E quando o crente E quando o crente sofre Ele intercede Ele intercede Em nosso lugar E quando ele se manifesta Na vida de cada irmão Sentindo o coração Sentindo o toque divino O crente chora Com tanta emoção Eu quero a tua presença Viver nessa tua unção Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo O meu coração Antes de subir Jesus prometeu Jesus prometeu O consolador Pra ficar com a gente Pra ficar com a gente Ser nosso regente E ajudador Ele que cuida Da noiva de Cristo E livra do mal E quando o crente sofre Ele intercede Em nosso lugar E quando ele se manifesta Na vida de cada irmão Sentindo o toque divino O crente chora Com tanta emoção Eu quero a tua presença Viver nesta tua unção Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo O meu coração E quando ele se manifesta Na vida de cada irmão Sentindo o toque divino O crente chora O crente chora Com tanta emoção Eu quero a tua presença Viver nesta tua unção Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo O meu coração Sentindo esse toque gostoso Que enche de gozo O meu coração Obrigado 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 Te agradeço por tudo que tenho e por tudo que sou Obrigado, obrigado Abençoa as famílias da terra por teu grande amor Te agradeço, Senhor, por meus pés, com os quais posso andar Te agradeço pela minha voz, que posso louvar Te agradeço pelos meus ouvidos, com os quais posso ouvir Por meus olhos e pelas minhas mãos, que posso ver e sentir Obrigado, obrigado Te agradeço por tudo que tenho e por tudo que sou Obrigado, obrigado Abençoa as famílias da terra por teu grande amor Te agradeço, Senhor, pelo sorriso das crianças Pela amizade dos jovens e pelos conselhos dos anciãos Obrigado, Senhor, te agradeço Pela esposa querida Pelos filhos que me cercam a mesa no parque do pão Obrigado pelos teus ministros que pregam a palavra Obrigado, obrigado E orando, me unge a cabeça no óleo danção Obrigado, obrigado Obrigado, te agradeço por tudo que tenho e por tudo que sou Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, abençoa as famílias da terra por teu grande amor Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Te agradeço por tudo que tenho e por tudo que sou Jesus é o leão Cada tribo de Judá Ordena os seus anjos pra ficar ao meu redor E essa operação é pra sempre me livrar De um falso leão que está ao derredor Miguel é responsável pela grande operação E sai vitorioso na frente do pilotão E se na caminhada surge o tal leão Miguel pega da espada e ordem no batalhão Pegue a espada, Miguel 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 E dai uma espadada na cabeça de Miguel Jeová, o nosso Deus Ordenou a Gabriel Leva essa mensagem E entrega a Daniel Ele saiu voando pra cumprir sua missão No meio do caminho encontrou o tal leão Aqui você não passa com resposta de oração Ele está desvoando, mas você não passa não Eu passo, tu não passa Começou a discussão Miguel chega na hora e se metendo o espadão Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Me dá-lhe uma espadada na cabeça de os velhos Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de um pé O evangelista viu uma guerra no céu Os anjos de Satã contra os anjos de Deus Ninguém havia notado a presença do leão Que estava desfalçado em forma de dragão Foi grande a peleja no espaço sideral Os anjos do Senhor contra o gênio do mal Um terço das estrelas seguindo tal dragão Miguel meteu a espada e derrubou tudo pro chão Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dá-lhe uma espadada na cabeça de um pé Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dê-lhe uma espadada na cabeça de um pé Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel Pegue a espada, Miguel E dê-lhe uma espadada na cabeça de um pé Pega a espada, Miguel Pega a espada, Miguel Pega a espada, Miguel E dale uma espadada na cabeça de céu Hoje é dia de festa Por isto estamos alegres E que a felicidade esteja Em cada presente entregue Em cada aberto de mãos Haja comunhão e amor Parabéns meu irmão de todo o coração Parabéns em nome do Senhor Parabéns meu irmão de todo o coração Parabéns em nome do Senhor De que este dia de festa Se repita por outros mais E sejam os teus anos gastos No evangelho da paz Segundo as pisadas do Mestre Pregando a mensagem de amor Parabéns meu irmão de todo o coração Parabéns em nome do Senhor Parabéns meu irmão de todo o coração Parabéns em nome do Senhor E quando chegais ao dia de última primavera Parabéns meu irmão de todo o coração Parabéns em nome do Senhor Parabéns em nome do Senhor Parabéns meu irmão de todo o coração Parabéns em nome do Senhor Amém